Assim te confirma o horário. Ok, perfeito. Onde vai ser? Aqui mesmo. Mas antes, temos que passar lá em casa pra pegar todos os equipamentos pra treinar. Tá, 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 tá. Perfeito. Eu acho que nós duas vamos nos dar muito bem, viu? Que alegria ver vocês, tio Carlos. Igualmente, sobrinha. Saudades das suas lasanhas. A sua tia compra aquelas congeladas, sem graça. Bom, quando quiser, eu te preparo uma. Você gosta? Que lindo. Muito bom. Como cresceu, primo? Da última vez que te vi, parecia um anão de jardim. Ai, continua mudo, que nem um anão de jardim. Zeta, responde pro seu primo. Oi, Pietro. Até que enfim, hein? Que bom. Muito bom suas duas primeiras palavras na república. Acho que daqui a umas horas conseguimos meia dúzia, né? Uau, essa é boa. O Richard tá transmitindo ao vivo. Eu não posso perder. Obrigado por recebê-lo. Espero que esse intercâmbio faça bem pra ele. É. Oi. E aí? Tiago? Oi, como vão? Chegou na hora. Bom, te apresento. Tio, esse é o Tiago, o dono da república. Treinador de basquete também, modelo de bigode. Ah, tá. Campeão internacional de lançamento de tomate e muito mais. Bom, tô vendo que você não mudou nada, hein? Eu não. Até quis voltar pra fábrica pra tentar mudar, mas não teve jeito. Me disseram que a garantia tinha vencido, então não deu, tio. Bom, muito prazer, Carlo. Prazer, Tiago. Bom, eu não sou o único com bigode agora na república, não é? Bom, e aquele que tá ali, que não para de falar, é Zeta, meu primo. Primo, para de ficar falando. Não aguentamos mais a sua voz, viu? Bom, olha, obrigado por recebê-la. Não, imagina. E não se preocupa com nada. Aqui ele vai se sentir em casa. Claro. Nós somos uma grande família. Zeta. Bom, é... Querem conhecer a república? Quero sim, com um prazer. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ei! Pai!